silencie porque você vai saber toda a intenção de alguém, você vai saber que alguém já está fazendo planos que alguém já tem intenção de procurar, você vai saber que alguém já tem no coração de te procurar e vai te procurar com a grande bênção, queridos, porque Deus ele honra, porque Deus ele abençoa, porque Deus ele vai, convence, ele visita pessoas para nos abençoar, muitas vezes nós achamos que se alguém não falar por nós, se alguém não ir por nós, nada vai acontecer, mas o próprio Deus vai, ele vai no coração, ele vai na mente, o próprio Deus vai no coração, vai na mente, fala sobre nós Deus e anuncia o nosso nome e fala nossas necessidades, fala que nós precisamos, nós não estamos perdendo essa terra, queridos, nós não estamos abandonados nem largados, nós precisamos confiar mais no Pai, nós precisamos, sabe, entregar totalmente nas mãos dele, muitas vezes nós se desesperamos, ficamos apavorados, mas hoje eu falo assim para você, até o que você não está vendo, não está sabendo, vou fazer você saber, vou deixar nada escondido de você, não vou deixar nada escondido de você, você vai saber até a direção, até o que você der falar, você vai saber o que você deve comentar, você vai saber, eu sinto a presença de Deus aqui no seu lugar, eu quero que você olhe para esse cenário que muitas vezes parece que se sente tão diminuído, tão diminuída, tão só, Deus fala para você, eu sou com você, então olhe para esse cenário agora e fale assim, meu Deus é grande, meu Deus tem todo o poder, porque ele tem, por mais que a situação aí onde você está, parece que nada acontece, parece que nada está acontecendo, Deus fala para você, você vai saber a intenção do coração de alguém, para trazer resposta, por mais que pareça que está tudo em silêncio, parece que você é a última da fila, você vai saber que tem um Deus que já te viu no seu lugar, você vai saber que tem um Deus que pode todas as coisas, você vai saber que tem um Deus que está no controle de tudo, não temas, faz assim com as mãos, eu falo para você, por mais que pareça que nada de novidade acontece no cenário, eu já estou onde precisa estar, eu já estou falando onde precisa, eu já estou trabalhando onde precisa, eu já estou anunciando onde precisa, já estou indo lá no coração, na mente, já tem pessoa pensando no teu nome, pensando em te procurar, você vai ver o meu agir, a minha providência chegando a tua vinda este lugar, você vai ver o meu socorro chegando a este lugar, vai chegar a notícia, você vai ver que Deus não perde o controle, que Deus não abandona, que Deus não desiste, queridos, que Deus não abandona, Deus é fiel e ele pode todas as coisas, a palavra de Deus fala, quem olhava para a vida de Esther, quem olhava para a vida de Esther, parecia que ela não ia viver com a novidade, parecia que ela ia ficar lá naquele lugar, e quando ela foi levada para o palácio para concorrer a uma vaga de rainha, ela passou ali por um processo, por uma escolha, mas parecia que ela não ia conseguir, porque ela tinha que ficar ali passando por aquele processo, que talvez vinha muitas vozes na cabeça dela dizendo, essa vaga não é essa tua, essa vaga é para outra pessoa, essa benção não é para você, porque quanto mais a benção nossa é grande, mais vai ser atacado, mais vai ser atacado as nossas emoções, a nossa mente, porque o inimigo quer que nós abandone, quer que nós sentimos mesmo o menor, quer que nós sentimos mesmo o último, quer que nós sentimos mesmo sem nada, sem ninguém, então quanto mais a benção for grande, mais vai ficar forte essas vozes negativas aí, preste atenção, você está passando por isso? Você está passando por isso, essas vozes negativas dizendo, acho que não lembro de você não, aquela pessoa nem lembra mais de você, aquela porta não vai se abrir não, esse resultado não vai chegar na tua vida não, então eu quero falar algo para você, respira bem fundo, porque essa benção vai ser tão grande, isso aí é sinal, que algo grande está para acontecer, Deus fala para você, vigia, vigia, porque muitas vezes algo vem para nós murmurar, muitas vezes algo vem para nós dizer, eu acho que é verdade, não vai acontecer mesmo, acho que é verdade, eu não vou viver isso mesmo, Deus fala para você, respira e vigia, respira e vigia, porque quando isso está acontecendo, é algo grande que está próximo, uma porta grande, uma oportunidade grande, uma resposta grande, que Deus já cuidou de tudo, Esther vigiou, vigiou, ela se preparou, e o rei, quando conheceu ela, naquele dia, ela ficou sabendo toda a intenção que tinha no coração, que era de coroar ela, de assumir ela, de colocar ela ali como esposa, como rainha daquele lugar, como a primeira esposa naquele lugar, como a rainha, porque naquele tempo o rei escolhia uma mulher para ser a rainha, e as outras ela ficava ali como serva, e foi levado várias moças ali, então poderia vir voz negativa na cabeça dela dizendo, você vai ser uma serva, você vai ficar aí servindo o rei, como segunda esposa, que naquele tempo os reis tinham várias esposas, mas só uma era rainha, mas Deus lá no céu falou, não, ela vai ser rainha, ela vai ocupar a vaga de rainha, Deus fala para você diante de tantas coisas, Deus fala para você, todo esse processo vai passar, mas vigia, porque eu vou te revelar a intenção do coração de alguém, e a intenção é o que eu coloquei, e eu não coloquei a intenção para te magoar, eu não coloquei a intenção para te ofender, eu não coloquei a intenção para não abrir a porta, quando eu coloco no coração de alguém, a intenção é de honrar, é de abençoar, queridos, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus que vai lá, sabe, vai lá no lugar certo, no endereço certo, na mente certa, e fala, você vai ter a intenção de abençoar meu filho, você vai ter a intenção de abençoar minha filha, e se tinha outra intenção, vai mudar, e se tinha outra intenção, vai parar agora, e vai mudar essa intenção, vai procurar com a intenção que eu colocar no teu coração, queridos, Deus faz isso, um dia eu contei um testemunho aqui, que uma pessoa pediu oração para mim, para ela ter um livramento, porque alguém estava muito nervoso, e queria procurar ela para ter briga, para ter outras coisas ali de discussão, e ela falou que estava até com medo do que que ia acontecer, e eu e mais umas pessoas colocando a oração em favor dela, e quando eu estava orando, Deus falou, eu já fui lá, antes daquela pessoa chegar, ela vai estar com outra intenção, antes dela chegar, já mudei a intenção no caminho, e eu descansei, sabe, eu confiei, e quando, aquela pessoa chegou, na casa daquela pessoa, que estava ali, com medo do que que ia acontecer, aquela pessoa chegou calma, e falou assim, no meio do caminho, veio uma paz no meu coração, no meio do caminho, eu comecei a mudar todos os meus pensamentos, aleluia, Deus de poder, Deus de graça, no meio do caminho, eu comecei a ter outras decisões, eu falei, eu vou chegar lá, eu vou ter uma conversa de paz, eu vou chegar lá, eu vou falar, vamos resolver isso tudo na paz, não vale a pena brigar, e ela falou que ela nem reconheceu a pessoa que chegou, porque, pelas notícias que essa pessoa mandou, pelas mensagens, era para ser algo que ia tirar a paz, Deus mudou no meio do caminho, queridos, a presença de Deus entrou lá dentro daquele carro, quando estava indo na estrada, eu quero falar algo para você, hoje, Deus fala assim, já tem pessoa com a intenção de te abençoar, não é te ofender não, já tem pessoa com a intenção de te ajudar, já tem pessoa com a intenção de fazer o bem para você, não é de te rejeitar, não é de te magoar, é pessoas que têm a intenção de te abençoar, aquilo que é para vir para a tua vida, vai vir, nem que seja para mudar as intenções, nem que seja para mudar as decisões, vai vir, quando o Sterling foi conhecer o rei, talvez todos os caras não estiverem esperando, vai ser mais uma, ele não vai nem valorizar ela, mas no outro dia, ele revelou para todos a intenção dele, ela vai ser coroada como rainha, eu já tomei a decisão, aleluia, Deus está falando, alguém vai te procurar, já tomado a decisão com a grande benção, alguém já tomou a decisão, vai te procurar com a grande benção, você vai saber a verdadeira intenção de alguém, já tomou a decisão, vai te procurar com a grande benção, em este lugar, acabou a energia aqui, mas vamos continuar aqui a palavra de Deus, voltou de novo, estão me vendo direito aí? Deus, ele fala assim para você, eu já te vi neste lugar, eu já te assisti neste lugar, eu não perdi você de vista, eu não te abandonei neste lugar, eu vou orar por você neste dia, eu quero que você olhe bem para o que eu estou falando para você, se algo está aí em silêncio, colocando tudo na sua cabeça, dizendo, você vai ser humilhado, você vai ser envergonhado, hoje Deus só para você, tudo isso é porque é uma grande benção para acontecer, quando Esther foi levado para aquele palácio, ela teve que passar por um processo, um processo de espera, um processo de preparação, porque quando a benção é muito grande em nossas vidas, Deus vai nos preparar, Deus vai nos colocar em situações que nós vamos ali ser mais fortes, vamos estar mais maduros para quando receber a benção, quando Esther recebeu a benção, ela estava preparada para ser uma rainha de um povo, de um reino, e Deus fala assim para você, você vai ver com essa fase passar, muitas coisas na tua vida aconteceram, e não foi para vergonha, foi para te preparar para um grande milagre, uma grande benção na tua vida, a palavra de Deus fala no livro de Esther 1, no 2 a partir do 17, o rei amou Esther mais do que todas as mulheres, alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, ela pôs a coroa real na sua cabeça, e fez a rainha, ele colocou a coroa na sua cabeça e fez rainha, queridos, Deus muda, Deus muda a intenção, Deus muda decisões, hoje eu falo para você, você vai ver uma grande mudança, o que você precisa que mude, o que você precisa, como aquela pessoa que pediu oração para mim, que precisava que alguém mudasse a intenção, mudasse as decisões, porque ela estava até com medo do que ia acontecer, quando houvesse esse encontro, e no outro dia ela falou, deu tudo certo, foi uma conversa boa, foi decisões boas, teve paz, o que era para ser algo de luta, foi algo de paz, nós vamos apresentar a tua causa, você vai ter paz no teu coração, amém, faz assim com o amor, amado Deus de poder e de graça, não sei o que essa pessoa, meu pai, precisa de decisões, precisa, meu pai, de resposta, mas o Senhor trouxe ela aqui, porque o Senhor sabe, ela vai sentir paz no coração agora, porque o Senhor, meu pai, está indo, aonde precisa, vai ter pessoa tomando decisões, vai ter pessoas mudando a atitude, vai ter pessoa, meu pai, mudando, e ela vai saber a verdadeira intenção, ela vai saber a intenção que alguém tem, que já tomou a decisão de abençoar ela, amado Deus, eu entrego nas tuas mãos teus filhos, e eu abençoo eles em tudo, que eles venham ver as tuas mãos, em nome de Jesus Cristo, amém, queridos, toma aposta, palavra, creio em teu coração, deixe aqui nos comentários, teu pedido de oração, vou estar orando por vocês, e eu creio que Deus hoje falou forte com alguém, alguém está agora com o coração em paz, amém, se você não é inscrito aqui no canal, a gente se inscreve, é gratuito, a pior sininho de canção, não precisam todas, estou todos os dias aqui, duas vezes no dia, orando por vocês, e eu creio que Deus tem alcançado tua vida, eu creio que Deus tem coisas grandes, toda a honra, toda a glória seja dada pra ele, amém.